Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adonis e sejam bem-vindos ao canal Microscopia e Ciência Gente, no vídeo de hoje vamos ver sangue no microscópio, tá? Só que sangue sem nenhum tipo de aplicação de corante, tá? Sabemos que tem ali colorações como Megrum ou de Ginza que você consegue observar ali, diferenciar as células do sistema imunológico só que o objetivo do vídeo de hoje é realmente observar o sangue em vivo, tá? Então eu vou deixar aí para fazer um outro vídeo aplicando corante no sangue e com isso vamos poder ver mais detalhes aí dos glóbulos brancos Então pessoal, sem mais enrolação, vamos aqui agora obter a amostra, montar a lâmina e observar o sangue no microscópio, bora lá então Pessoal, separei aqui então as lâminas e eu vou tirar sangue aqui de uma forma que não é a forma profissional, então já vou logarizando, né? Não é a forma mais indicada para isso Eu vou tirar aqui com uma agulha e vou pingar aqui uma gotinha aqui na lâmina, tá? Então pessoal que trabalha aí com análises clínicas, com análises de sangue, né? Que sabe a maneira de trabalhar de forma profissional Mas o objetivo do vídeo é fazer aqui uma exploração desse sangue em vivo sem aplicação de corante, sem aplicação de um esfregaço sanguíneo perfeito aqui na lâmina Então vamos só dar uma furadinha aqui no dedo, montar a lâmina e observar no microscópio, beleza? Então pessoal, fiz o furinho aqui, obtive aqui o sangue Não vou fazer um esfregaço, tá? Porque eu vou focar aqui em ter uma lâmina lá por cima Então vou somente aqui, aplicar aqui o meu sangue na lâmina Vou botar a lâmina lá por cima, sem mais delongas, né? E é isso Depois eu vou fazer um vídeo mostrando um esfregaço, né? E uma coloração que dê pra ver as diferentes células do sistema imunológico Dá pra diferenciar bem os glóbulos brancos e etc Mas aqui realmente o foco do vídeo é mostrar o sangue em vivo sem nenhum tipo de técnica mais elaborada e profissional, tá? E vamos agora aqui observar no microscópio Agora aqui pessoal, iniciando aqui em 100 vezes de aumento A gente já vê esse mar de glóbulos vermelhos, pessoal As hemácias Olha só, vou dar um zoom aqui no celular, tá? O zoom do próprio celular Em nosso corpo, pessoal, vem apenas 1 decilitro de sangue A gente tem de 3 a 4 milhões de hemácias Uma quantidade realmente muito grande E os outros componentes do sangue, né? Que são ali as plaquetas e os glóbulos brancos Se for falar de glóbulos brancos A gente tem aí de 5 a 8 mil leucócitos Que são os glóbulos brancos por decilitro de sangue Então tem uma diferença ali muito grande Na quantidade de hemácias que a gente tem Pra quantidade de glóbulos brancos Os linfócitos que a gente tem, né? Olha só, pessoal Aqui partimos agora para 500 vezes de aumento Antes estávamos em 100 vezes de aumento Agora 500 E conseguimos ver aqui já com clareza as hemácias, pessoal Olha só como elas são esses discosinhos São realmente discosinhos bicôncavos, tá? Ou seja, elas têm duas concavidades distintas Duas partes ali côncavas que entram pra dentro da célula Em ambas suas faces, tá? Os glóbulos brancos aqui, pessoal Como não tem aplicação de corante Eles ficam aí transparentes Eles se encontram transparentes Às vezes se você prestar bastante atenção Você encontra Só que é difícil de você ver assim com sangue em vivo Mas você consegue ver Principalmente se tiver alguma Se você colocar aqui alguma amostra Misturar as amostras, né? Colocar alguma amostra aí Que tenha alguma espécie de micro-organismo E se você tiver sorte Você vai conseguir ver os glóbulos brancos ali Ou patrulhando o sangue Ou então pagocitando o micro-organismo que entrou Mas o que vemos aqui O que eu queria mostrar pra vocês, pessoal É justamente essa quantidade enorme de hemácias Que a gente não tem noção, né? A gente sabe que nosso sangue A função dele é transportar o oxigênio E também o gás carbônico Ali as principais funções que a gente tem, né? Além de várias outras funções, né? De regulação térmica, né? De excreção, além de substâncias Também temos função de transporte de hormônios Tem várias funções Mas uma das funções principais É o transporte de oxigênio Se dá justamente nessas hemácias O oxigênio se liga à hemoglobina Que fica nos elitrócitos, né? Nos glóbulos vermelhos E no caso gás carbônico É transportado ligado também à hemoglobina Ou dissolvido no plasma sanguíneo, pessoal Sobre a forma de bicarbonato Então temos esse transporte de oxigênio Justamente nessas celulazinhas aí Chamadas de hemácias Então a quantidade que temos no sangue dela É enorme Eu coloquei aqui apenas, né? Acho que duas gotinhas de sangue Não sei Mas foi ali Uma quantidade bem ínfima de sangue E olha só o que a gente encontra aqui, gente Uma quantidade enorme aí De hemácias, tá? Como eu falei Os glóbulos brancos Eles são muito menos abundantes Em relação às hemácias E é por isso que a gente não vê tanto Mas, ó Vou ampliar aqui, ó Agora para mil vezes de aumento, tá? Olha só Como conseguimos ver o formato dessas células Nesse formato aí Bem bonitinho, né? Desses discos E aqui vocês estão vendo ela de vários ângulos Pessoal, tá? Elas estão de lado Veja aí que tem uns disquinhos de lado Tem uns disquinhos que estão de frente Elas estão situadas em várias orientações aí Vários formatos Por que que o esfregaço é melhor Para você observar as células sanguíneas, pessoal? Porque você faz ali um espalhamento maior, né? E dá para ver essas células Dá para contar elas de maneira mais fidedigna, né? Porque o objetivo aí da análise sanguínea Pelo menos análise profissional É você estimar a quantidade de hemácias De glóbulos brancos De cada tipo que tem no seu sangue Então eles têm lá umas tabelinhas de níveis normais, né? Fazem o esfregaço Espalha esse sangue aí na lâmina E contam, né? A quantidade de células E fazem uma estimativa aí Para o resto do corpo Então se você está com uma quantidade muito grande De um certo tipo de locócito, né? Isso indica algum tipo de infecção, né? Então tem vários diagnósticos Que você consegue fazer Estimando a quantidade de células Que você tem no sangue Olha só, pessoal Isso aqui é muito interessante Você, antigamente, né? Você não tinha microscópio, né? Muito tempo atrás Você via o sangue ali O sangue é um fluido, né? Um fluido vermelho Um líquido vermelho Só que quando você olha esse líquido vermelho Você vê que esse líquido vermelho Essa coloração avermelhada Ela não está dissolvida No próprio líquido em si, né? A coloração avermelhada Ela vem do pigmento hemoglobina Que está nessas células As hemácias Que são vermelhinhas Você vê que Onde não tem hemácia Não tem pigmento Aqui, ó Esses buracos aqui Não tem hemácia Não tem pigmento O pigmento não está diluído no líquido O pigmento está dentro das células Então olha que interessante Aí mais hemácias Um mar de hemácias, né? O objetivo do vídeo de hoje foi realmente mostrar Essa relação enorme de hemácias que tem, pessoal Uma gotinha de sangue, né? Sem nenhum tipo de diluição Sem nenhum tipo de esfregaço sanguíneo, né? Para vocês verem mesmo o sangue em vivo Fresco Acabado de sair aí do corpo, né? Depois eu vou realmente fazer um vídeo aí Com aplicação de coloração E vocês conseguirão ver aí Diferenciar os diferentes tipos de células sanguíneas, né? Que temos aí os lobos grancos Temos os granulócitos Temos os agranulócitos Os granulócitos tem núcleos com lobos, né? Entre os granulócitos Temos aí, por exemplo Os neutrófilos Os deusinófilos Os basófilos E entre os agranulócitos Temos os linfócitos e monócitos, tá? Então vamos conseguir diferenciar Essas células Em relação aos grânulos Que tem em relação ao núcleo, né? O núcleo com 3, 2 lobos Então conseguimos ver essa diferença Justamente utilizando a coloração, tá? Mil vezes de aumento agora aqui, ó E vejam as nossas hemácias aí Em mil vezes de aumento Uma questão interessante, pessoal É que quem tem a doença Da anemia falciforme Na sua forma ali Que é a forma mais grave da doença As hemácias Elas tem um formato diferente Elas não tem esse formato de disco bicôncavo Elas tem a maior parte delas Em formato de foice E aí isso implica em que, pessoal? Que elas são menos eficientes Em transportar o oxigênio Por isso que quem tem a doença falciforme Tem uma série de implicações aí Por conta do formato das hemácias Que não é tão eficiente Em transportar o oxigênio Em relação a esse formato convencional, tá? Então vejam aí Uma curiosidade também Que temos atreladas Ao tipo de hemácia Que temos, né? O formato delas Se não for formato saudável Formato comum Isso implica aí Em doenças Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Já deixa um gostei aqui Compartilhe Para que mais pessoas Possam descobrir aí As maravilhas do mundo microscópico E se você ainda não é inscrito Já se inscreva aqui Que eu tô sempre postando vídeo aí, né? Quase que diariamente Sejam os shorts Ou os vídeos longos Ou então as lives que eu faço Tô sempre trazendo novidades aí pra vocês E se você quer ter acesso A vários benefícios Eu disponibilizei aqui O programa de membros do canal Pessoal Sendo membro do canal Você vai ganhar acesso A vídeos com os bastidores Das edições Que eu faço aqui pro canal Então eu vou te mostrar Como que eu edito Como é que eu faço ali A edição do vídeo Cortes Aplicação de transições Aplicação de legendas E várias outras coisas Que a edição exige, né? E também você vai ter acesso aí A conteúdo exclusivo Na aba comunidade Eu tô fazendo uma série Sobre os protozoários De vida livre Essa série eu tô pegando ali Desde o início Da caracterização, né? Dos problemas de identificação De protozoário Tipos Vou começar agora A falar de formas de locomoção Então vai ser uma série Bem legal aí Pra você que quer aprofundar Seus conhecimentos Sobre os protozoários, tá? Também vai ter acesso A emojis exclusivos Pra usar aqui nos comentários E no chat das lives E também sendo membro do canal Eu vou dar prioridade Em responder os seus comentários, tá? Então considere se tornar um membro Agradeço aí a quem assistiu o vídeo E espero ver vocês Em próximos vídeos aqui, beleza? Então valeu pessoal Até a próxima Tchau 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 Tchau